você vai continuar tentando gol de bicicleta é algo que com certeza eu como eu falei vou vai ficar marcado na minha vida por tudo que aconteceu as pessoas desacreditam da gente e acham que com uma palavra negativa com algo negativo que você olha que você recebe e acha que você não vai conseguir e você vai ali e mostra para as pessoas que Deus ele pode fazer o impossível na tua vida como ele fez na minha me tirou do interior me tirou da roça e eu mostrei para as pessoas que realmente se com uma palavra que você recebe de uma pessoa com uma crítica e você deixar isso entrar no teu coração você não consegue fazer as coisas e ali chegando em casa todos os dias é bonito de ver Rony é bonito de ver